O transporte público tem sido um dos grandes problemas das metrópoles brasileiras. E em um cenário de dificuldades para quem precisa se locomover, os serviços de aplicativos surgem como excelente opção. Agora é possível, por exemplo, compartilhar viagens e com isso diminuir os custos. Muitos folhões estão adorando ir juntos para o carnaval. Desde que surgiram os aplicativos de carros particulares, deram cara nova à mobilidade urbana. Muita gente se tornou adepta do serviço e o número de usuários continua crescendo a cada ano, por vários fatores. O preço mais em conta e também a facilidade de chamar um carro direto de um toque do celular. Uma novidade agora aqui em Belo Horizonte e em outras cidades do país é que os carros por aplicativo, os carros particulares por aplicativo, estão compartilhando as viagens. Ou seja, mais pessoas que não se conhecem podem pegar o mesmo carro quando elas têm um destino em comum. A principal vantagem dessa escolha é o preço. Para o motorista não muda muito. Eles recebem por quilômetro rodado, independentemente do número de pessoas no carro. Tem havido uma boa demanda e tenho gostado de fazer, porque possibilita que a gente aumente os ganhos, porque se desvia da rota, e como a gente ganha por distância, isso é um benefício. Dividir a viagem também não é problema para o estudante Daniel. Ele troca sempre que possível a corrida individual pela compartilhada. Eu acho que ele é um excelente método de economia, principalmente para mim, que sou estudante. Então, eu sempre chamo pela questão da economia e da praticidade também, de me locomover de um lugar para outro, assim, é meio tranquilo. Por outro lado, muita gente não gostou da novidade. O desconforto e o medo são os principais pontos negativos. Não sei se eu trocaria o conforto de ir sozinha para ir com outras pessoas que eu não conheço direito. É igual aquele Waze carona. Se a gente pegar e for colocar no papel, tipo assim, você vai dar carona para uma pessoa que você não sabe quem está lá do outro lado. Então, as intenções a gente não sabe. Então, acho que é um pouco perigoso. Quem também não gostou foram as empresas de ônibus. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos se manifestou pedindo à Prefeitura a proibição ou a regulamentação do serviço. A entidade considera uma concorrência predatória. Essas pessoas dividem o valor dessa corrida. Portanto, ele, na verdade, trata-se de um serviço coletivo de transporte. E esse serviço está afetando significativamente as redes de transporte público. Porque o transporte público, as linhas de curta distância subvencionam as linhas de longa distância que são mais caras, mas que são necessárias, socialmente necessárias. Os ônibus coletivos de BH são os mais caros entre as capitais brasileiras, o que pode ajudar a explicar a queda de 8% no número de passageiros em 2017, último ano analisado pela BH Trans. A insatisfação do usuário fica clara em uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Defesa do Consumidor em maio do ano passado, na qual o transporte coletivo de BH recebeu as piores notas da avaliação. E é justamente no alto custo e na falta de qualidade dos ônibus que os carros, por aplicativo, pegam carona para oferecerem os serviços. Já chega a substituir um ônibus por um Uber junto? Você acha que já chega nesse ponto? 80% das vezes. O usuário deve poder escolher o que ele quer fazer, como ele quer seguir de um caminho até o lugar onde ele precisa ir, e se as empresas estão tão insatisfeitas que tragam melhores condições, talvez um preço melhor também para os passageiros, que tem sido algo muito reclamado.